Cartões da PSN, Google Play e outras plataformas é na .algames E os melhores itens com o tema de anime você só encontra na Camisas Nostálgicas Links na descrição com aquele cuponzinho maroto e comprando qualquer coisa na loja você dá uma moralzinha aqui pro canal Valeu é nóis! Salve galera saiadinha e tudo beleza? Marlon Chaves aqui trazendo mais um vídeo pra vocês E é isso mesmo meus queridos estamos aqui então no Dragon Ball B3 versão original raiz sem mods E cara tô gravando esse vídeo hoje mano, hoje domingo cara, domingo, eu não gravo vídeo de domingo brother Domingo é meu dia de relaxar, ficar de boa e cara tá até meu prato aqui Mano meu prato tá aqui, acabei de almoçar e tô aqui gravando pra vocês brother Tô aqui gravando pra vocês, olha só que absurdo mano É porque assim, como vocês já sabem cara, segunda né, eu sempre trago pra vocês alguma gameplay bem top, bem nice No último mod que eu gravo pra vocês, ou seja, no sábado né Só que enfim cara, esse último sábado eu trouxe aqui pra vocês um mod né Eu trouxe o Dragon Ball original, só que dublado BR pro Playstation 3 Se você não viu, dá uma olhadinha lá Bom cara, não tem muito que eu possa tá gravando na versão original do game que só tem apenas dublagem né Então eu tava aqui dando uma olhada e tem um vídeo meu muito bacana de muito tempo atrás Aqui no modo survival que eu gravei com o bardo aqui né Então hoje aqui eu vim trazer pra vocês o All Stars aqui né, do modo sobrevivência com o Broly O verdadeiro 1x50 né, o verdadeiro modo sobrevivência top pra caramba Então deixa aqui o seu like se você curtir esse modo de jogo Porque ele tá faltando mais um né, são três E com esse aqui são dois que eu tô fazendo Então eu posso tá fazendo pra vocês aí depois um terceiro vídeo tá bom E é o seguinte cara, esse modo sobrevivência ele é bem fácil na verdade Fica mais fácil ainda se você vir aqui e customizar o seu personagem né Então eu vou vir aqui no Broly Hummm, olha só esses, olha só esses cushions vermelhos aqui Olha só essas red potaras né Vou fazer aqui o seguinte então com o Broly, vou colocar um Attack Up 2 Vou colocar um Super Up 2 E vou, na verdade eu vou colocar um Key Power Up 2 E vou colocar um Super Up 3 Pra quem não sabe o Attack Up 2, o Attack Up 3, o Attack Up 1 Enfim, aumenta o ataque, os combos e o Super Up ele aumenta os especiais Aqui no canal eu já fiz alguns vídeos falando só sobre customs cara Se você não viu, dá uma olhadinha aí, são vídeos bem bacanas Vou deixar o link na descrição do vídeo pra vocês E eu quero dar um outro recadinho pra vocês aqui também meus queridos É o seguinte cara, hoje é segunda-feira na data que esse vídeo aqui está saindo Hoje lá no canal de lives pontualmente às 18h30 O que que eu vou tá fazendo? Sim, vou fazer uma live de Tenkaichi 4 cara Eu vou estar estreando, não estreando né, porque já fizeram algumas runs Mas hoje eu vou tá começando as minhas speedruns As minhas runs, as minhas runs de Dragon Ball Tenkaichi 4 Se você não quiser perder, se você quiser conferir Dá uma passadinha lá, hoje 18h30 vou tá começando, ok? Então, vamo lá Broly, belezinha Vamo aqui então com o Key Power Up E estamos também com o Super Up E é isso aí, galera só uma coisa Esse modo sobrevivência como é que funciona? Bom, é o modo Survival, ou seja Eu vou enfrentar vários inimigos, são 50 no total E meu HP vai tá resetando um pouquinho a cada novo inimigo que eu vou tá derrotando, cara E assim, são 3 levels, né, são 3 níveis O primeiro que eu já gravei foi o Bardock War, né Que basicamente são inimigos das forças do Frieza Basicamente vai tá vindo os soldados do Frieza, né, aqueles genéricos E também as forças Gnyu, Zarbon, Dodoria e o próprio Frieza Então vai ter também o Dragon Classic, né No caso, sobrevivência clássica Que são apenas adversários, né, inimigos e personagens do Dragon Ball clássico Ou seja, tem aquilo Daimao, Mexicami, Yancha, Tenshinhan Esse pessoalzinho aí Esse que eu tô fazendo agora é o All Stars Basicamente vai vir todo e qualquer tipo de personagem do jogo aleatório Então assim, eu vou até enfrentar aqui o Gohan Enfrentei o Android 16, vocês viram aí, né Enfim, é super aleatório, cara E, cara, eu acho que é bem difícil você não tirar um Z Aqui no modo sobrevivência Porque basicamente é só não perder muito HP E fazer muito combo Ele dropou um Janemba aqui, cara O legal desse modo sobrevivência aqui É porque os inimigos são todos aleatórios Ou seja, você não vai ficar meio que repetido demais, né Comparado com os outros aí E cara, você quer ser bem demorado, né Dá uma olhada, velho, dá uma olhada Agora que eu tô no inimigo número 2 E são 50 50, velho Isso vai ser muito demorado Eu poderia Na verdade eu não sei se dá pra colocar Red Potara aqui, né Eu não sei se dá pra ir com Red Potara Porque aí seria, tipo, muito mais rápido, né Mas não teria muita graça Ih, Videl Ah, Videl Ah, sume daqui, Videl Sume daqui, colega Ah, agora que eu derrotei 4 Isso vai demorar pra caramba Vamos, sei lá Vamos pular lá pro meu adversário Número 20 Pode ser? 20? Acho que 20 deve ficar legal 20 Não é possível que o homem mais forte da Terra está aqui Como eu havia dito, né Aqui é o All Stars Inimigos aleatórios De maneiras aleatórias Dropando por aqui Majin Bu É interessante porque Muitos inimigos também Eles vêm no Custom 2, né Então o Majin Bu Tá no Custom 2 Ele tá com Com a calça dele roxa Vamos detalhes a parte Tarly Olha o Tarly Olha o Tarly aqui O verdadeiro Goku Black, né Galera Detruir Goku Black Agora sim O adversário digno, né Finalmente O adversário digno E ele é o nono Quem será o décimo? Porque geralmente o décimo É o mais roubado É o mais forte, né Eu era só lembrando Que também tem Speed Run Dessa categoria aqui Desse modo aqui Lá no site, viu galera Você pode fazer também Speed Run Aqui do Do modo sobrevivência Deve ser bem cansativo, né Por enquanto O pessoal As únicas runs Que não deram até agora, né Fora do modo história São de torneios Os torneios estão Ficando bem legais As runs deles, né E repetiu aqui o Janemba Como eu falei, né Custom 2 sempre E é uns customs Bem estranhos Só agora que eu parei Pra ouvir aqui direitinho Cara O jogo tá sem música Aqui nessa luta Aqui nesse modo de sobrevivência Tá sem música Não tem entrada sonora, cara Que triste Eu aqui Nossa Eu aqui sem entender nada Tava assim Eu ouvi nem uma musiquinha Tava achando muito estranho Mas com certeza Vocês já devem estar ouvindo Porque na edição Eu vou colocar alguma coisa Pra não ficar só Som de porradaria também, né Com o tempo eu recebi Esse combo Meu Deus do céu Que coisa horrível Ah, o Goku GT aqui Vai começar a vir Pessoal do GT agora Nossa, esse skin 2 Desse dragão De 4 estrelas Deixa ele mais escroto ainda Meu Deus do céu Ah, isso é sério jogo Isso é sério jogo Ah, rapaz Agora tá ficando interessante, viu Agora tá ficando interessante, cara E agora que eu tava aqui Parando um pouquinho Pra analisar Em relação a estratégias Pra jogar Em modo sobrevivência aqui Acho que é interessante Jogar com o Broly Porque É bem roubado, né Ele tem muita defesa E Ele também é duro Vocês sabem que o Broly É meio duro O Broly pode ser um pouco duro Às vezes Não sente golpes Então, sei lá É o personagem perfeito Pra esse modo aqui Não tem muito O que eu posso Tá dizendo a mais E aí, Goku Você vai receber O meu Omega Blaster Algo do tipo Ele segurou Segurou muito bem, Broly Próximo Veja só se não é um Sayajin Medíocre Aqui, né Olha aqui o filho perdido do Goku Ele mesmo Falando em personagens medíocres Olha só quem é que tá aqui Ah, mas esse Trunks aqui Não é Medíocre, não Esse Trunks aqui é top, na verdade É o melhor Trunks E aí, filha Vamos fazer aquele DNAzinho padrão zero Ou o que Você vai cair Motoscan Não sei se vocês estão ligados, né, rapaz Vocês estão ligados aqui no negócio Aqui temos um personagem Completamente desinteressante E inútil de Dragon Ball Que se não existisse Bem, não faria diferença nenhuma Convenhando Olha só, na verdade Tá aqui o único motivo dele existir, né A fazer fusão com personagem interessante E até necessário na história De certo modo Olha só, cara Já foram metade Já se foram metade dos inimigos, né Falta outra metade Olha só se não é o Broly dos androides, né É até bem parecido a skin O corpo, sei lá, velho Claro que o Broly Ele é um pouquinho maior Um pouquinho mais bodybuilder, né Um pouquinho mais crossfiteiro E é isso Mas assim É bem parecido até Outro inimigo digno, cara As coisas estão começando a ficar cada vez mais interessantes A partir do momento que eu vou derrotando os outros lixos E subindo De nível, né Mas não é inegável, cara É muito fácil isso aqui, mano É muito fácil Na moral É muito difícil perder Nesse modo sobrevivência Porque Tipo assim O HP reseta Beleza que é pouquinho Mas convenhamos, né Pelo amor de Deus E nem porque eu estou usando custom O custom está ajudando apenas a ir mais rápido Mas assim Se eu estivesse sem custom Os caras só iriam No máximo Atrasar o inevitável, né Adiar o inevitável Ih, Rei Medita Agora você me deixou zangado Que interessante, Rei Medita Eu não tinha usado esse ataque ainda Então eu vou usar para... Você sabe, né Já sabe Olha só quem é que temos aqui É um grande guerreiro Lá do início do anime Lá no clássico Só que ele está um pouco enferrujado Eu acho que a culpa é dessa skin ridícula aí Ora, 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 ora Se não é o figurante dos figurantes, né Esse cara aqui é tipo aqueles caras lá na... Lá na guerra Lá no Naruto Shippuden, né Os carinha lá que o Madara dá autógrafo E as pelas todas E sei lá, mano Esse cara tem um saco na cabeça Pra que mais figuração que isso, né Ora, ora, ora Se não é ele mesmo Poderoso, maléfico e tenebroso Piccolo Daimao Se hoje está meio... O senhor nosso já está na hora de... Sei lá Né Já está terceira idade Já está meio velho Já está com aquele verde meio músico Meio doente, né Tá bom, né, filhão Tá bom já Opa, opa Tá ficando interessante Será que a gente vai ter um God of the Super Saiyan 4 logo logo? Ih, que isso Nossa, está com custom também a CPU, velho Está com custom, mano As bolas de energia não fazem efeito no Broly Independente de quem seja A menos que seja de mass power, né Coisa que a gente está vendo aí Que o Verdito não está Interessante ver que a CPU também usa custom aqui Ih, que isso, hein Ó o respeito, Verditão Ah, não sai voado também, né Ô, não sai voado também Mas eu estou me pando aqui Ih, rapaz Que que... Olha só o Verdito foi capaz de deixar meu HP amarelo Traga um Oscar para esse cara, viu O cara realmente Me colocou contra a parede Mas É aquela coisa Ele já vai para a lona também Ih, ele ativa o efeito Strike Ativa o efeito Strike E o Verdito Ih, rapaz Isso aqui é um trabalho de energia então, hein Pronto Aprendeu a ficar usando efeito Strike Dando uma de Eloy Agora faltam só 10 oponentes E... Ah, começou a voltar as mediocridades de antes Hum, Goku Eu sei de novo, cara Já não foi derrotado vezes o bastante Vou até te colocar na thumbnail chorando depois dessa X1, 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 X1 Acho que não é uma boa ideia ir X1 girando com o dedo, né Acho que tem que colocar o pulso no analógico e... Tá ligado, né Quebra o analógico Agora por tua... Por tua culpa, Goku Por tua culpa, Goku Eu vou vencer o modo sobrevivência Com a minha skin toda acabada Olha, eu devo dizer que o Goku impôs moral ali agora, viu O Goku realmente impôs moral Eu deveria ter girado o analógico com seriedade, né Acho que eu trollei ali demais até Opa, opa As peças de 4 Era essa peça que eu tava querendo mesmo, né Bom, eu vou jogar aqui um pouquinho melhor Pra eu não... Sei lá, né Perder eu não vou mais Vamos restaurar o HP 100% aí Por favor E o mini Vegeta mesmo Ele vai aprender a não vir me enfrentar com uma skin tão indecente como essa Uma skin horrível, viu Quem foi a ideia de colocar uma calça dessa cor aí E sei lá, esse pelo laranja Meu Deus, isso aqui tá tudo errado Tá tudo horrível Derrota um Vegeta e me vem outro Vegeta Legal Recebe aí, ó Vamos lá, Vegeta Tem que esse Vegeta aí Ele já foi meu Vegeta favorito, viu Esse daí é muito bom pra jogar Eu também gosto dele no anime, né Meio arrogante Super 20 Vegeta Final Flash, né Vocês estão ligados Mas não foi dessa vez, Vegeta Não foi dessa vez mesmo É impressão minha Não, não, não Já veio um Gohan lá no começo, né Esse aqui é o segundo Gohan que vem Bom, pelo menos é um Gohan diferente Quer dizer, é o mesmo Gohan, né Só que aquele lá era o grande Saiyaman, né Vou nem comentar E esse aqui tá especiado em 1 Pra... Pra complementar, né O poço de lixo Ah, não Não vai fazer isso aí não, colega Eu sou desumilde Vou deixar Não Ah, não sai voado Já tá capando Faltam só Faltam só mais Mais outros 3 adversários Não é por nada não Mas eu já derrotei outros 3 Spokobits, viu Acho que já tá bom de vir Spokobits Ainda mais Porque faltam só Outros 2 oponentes Fora esse daqui, né Que triste jogo Eu vou... Pô, tô zangado agora Pô, tô zangado Galick Jr Como é que eu posso descrever A minha infelicidade A minha tristeza A minha decepção Vamos lá Ainda falta... Pô, falta só mais um O próximo já é o último Eu não acredito que o Galick Jr É meu penúltimo oponente, galera Isso aqui tá muito errado, viu Muito triste também Tentando dar TP Tentando me trollar No meu próprio TP, né, colega Ah, mas não aprende nunca, né, Galick? Não aprende nunca mesmo Odeio isso Vamos ver quem é o último oponente Vamos ver quem é o último oponente Vamos ver quem é Ah, rapaz, é ele Olha só Os meus... O meu desejo foi atendido, né As minhas preces foram ouvidas Um oponente digno Nossa batalha será lindária Mas você será apenas Mais um derrotado Assim como os outros Godita Ah, mas ele é o Godita Não, não me interessa Ele é o Godita O que interessa é que Eu não vou ganhar o Z aqui Porque eu tô perdendo muito HP Perdendo muito HP Eu não vou tirar Z Devido a isso aqui Vamos ver Eita, Freula Que isso Você recuperou rápido, hein Ah, Broly Seu lerdo Haha, trollado Então, clãzinho Eu tenho que Basicamente seja isso Esse aqui Foi o modo Survival 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 Um X50 Com Broly Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Cheque o seu like Se inscreve no canal E também comente o que você achou Desse vídeo E quem sabe eu não faço aí Ah, o outro, né O outro desafio aí Do Survival Oh louco Consegui tirar um Z Ah, muito bom Então é isso Consegui até um combo master Pra quem não sabe Concluindo aqui o desafio Mal do Survival Você vai desbloqueando aí Novos customs, tá bom Então é isso Muito obrigado Valeu Falou Até o próximo E tchau E tchau